Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu viajei muito, morei na Itália, morei na Alemanha e morei na Inglaterra. Eu amo a Alemanha. Estou inclusive fazendo o curso, meu primeiro aninho de alemão. Vamos ver, né? Devagarzinho eu chego lá. Linguinha, né? Bom, eu sou super preocupada com o meu ambiente, adoro plantas, adoro animais. Se eu largaria tudo para morar na Alemanha, por um grande amor, com certeza. Na Alemanha, na Suíça, onde for, por um grande amor, sim. Eu sou uma pessoa positiva, brincalhona, sou alegre, adoro dançar, adoro rock, adoro música clássica. Gosto muito de caminhar, fazer caminhadas, meus hobbies e ler. Adoro, adoro a arquitetura, os prédios antigos, é nova, vacina, sabe? A história vem vacina. E é isso aí, sobre mim. Espero que encontre um match. Beijo, obrigada. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like aí. Compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, que também querem encontrar o amor da vida delas. Compartilhem tanto com homens quanto com mulheres. Não importa, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E se esse vídeo gostou do YouTube single, me envolve um vídeo sobre o inglês surto libre. E você vai postar um vídeo sobre o inglês. Então, me envolve um vídeo, ok? Até amanhã. E você vai postar um vídeo sobre o inglês.